Um mundo interativo, acessível, atrativo e leve é o que podemos obter desenvolvendo com o Flash. Apresentações diferenciadas e criativas, interatividade, banners, animações, são algumas entre as infinidades de coisas que podem ser geradas com o Flash. O Adobe Flash CS3 é um aplicativo destinado à criação de conteúdo dinâmico e leve que pode ser executado por uma infinidade de plataformas por ter seu plugin instalado na maioria dos browsers atuais e existirem versões para dispositivos móveis. Descubra agora os benefícios do Flash CS3 e tenha uma visão geral do que será visto nesse curso. Desenhar no Flash? Muito fácil! Neste recurso, conheceremos as ferramentas de desenho do Flash e aprenderemos a aproveitá-las ao máximo. Vamos descobrir como é possível criar imagens leves que podem ser redimensionadas sem perda de qualidade. Descubra maneiras mais produtivas de distribuir sua criação, como manipular e reaproveitar objetos para tornar suas criações mais organizadas e eficientes. Desvende os segredos de animação do Flash, entendendo os principais conceitos e técnicas de animação. Aprenda a tornar suas criações interativas através de botões e ações, utilizando os poderosos recursos da linguagem ActionScript. Veja e mostre de forma rápida seus vídeos em diversas plataformas, através do poderoso e eficiente suporte a vídeos do Flash. E, finalmente, descubra como ampliar os horizontes de sua criação com uma infinidade de opções de importação e aumente o seu número de espectadores, gerando arquivos em formatos para várias plataformas, web, ambientes desktop e celulares. Podemos perceber que a quantidade de criações no Flash é imensa e limitada. A sua criatividade é o limite. Neste curso, entraremos no mundo de criação no Flash e daremos os passos necessários para a criação de coisas simples, mas que irão aprimorar em muito o resultado dos seus trabalhos. Conheça e explore os recursos do Flash CS3 e torne seus trabalhos diferenciados.